Ei, esse de galo cantou e minha toada é de graça Gosto de beber cachaça com os amigos na praça Eu vou cantar sem respeito e o véi só solta peido Só ri ele acha graça Ei, canta no canal Valdez Santos, é a minha alegria Sou poeta nordestino, não gosto de putaria Da banana eu quero um cacho e Jaituçu é macho se tu me enfrentar um dia Ei, ganador Pra cantar com alegria, hoje eu tiro meu chapéu Se quer enfrentar Jair, vai ter que enfrentar Léo Digo de um até seis, pisa que eu dou em vocês Quem assiste é Jair, Jair Ei, nós vamos se misturar igual feijão com arroz Que eu tenho pra dizer agora, não vou deixar pra depois Pega Jair, leva aquele e leva ali pra um aceiro e meto o couro nos dois Errei o arroz Comer feijão com arroz Eu vou dizer meu prezado Eu aqui sou, eu aqui tenho meu talento Eu não canto o verso apocado E canto e solto o som Tem aqui três poeta bom Eita, que zon me testado Ei, que eu canto é improvisado Tô cantando pra vocês Hoje eu me sinto folgado Hoje eu me sinto folgado Hoje eu me sinto folgado Cantando mas meu freguês Bati de um por um Escuta aqui minha ex Que eu vou dizer bem assim Bati de Léo no jardim Todos três de uma vez Pois você não bate em mim Na sua conta vai juntando Poeta considerado Pois tu vai se preparando Vou dar uma pisa em você E de um jegue levar em um ano Ei, ei, ei Já aí tu vem do jardim Te digo sem desespero Poeta igual a você Eu considero um fagueiro Já que tu me insultou Pra mim que tu hoje achou A tampa do tabaqueiro Ei, 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 ei Meu amigo, companheiro Já aí cantou e sorriu Eu tomando uma cerveja Acho que já tô com frio Eu canto a rima completa Eu sou aqui um poeta Não entro em desafio Eu, ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ô Pedro, tu me espantou Tu achou um prejuízo Tu tá é com amnésia Escuta aqui meu sorriso Canto com delicadeza E onde tava com a cabeça Para vim cantar comigo Segura Segura Ei, ei, ei Prejuízo Pedro tava doido louco Quando veio cantar comigo Que eu tô cantando Pro povo e se caceta Ajeita doido Hoje tu cria juiz Ei, 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 ei Poeta tem que ser bom Pra poder bater em mim Seu bico de bem te vi Cabeça de guaxinim Cigano do Ceará Que foi ladrão de toicim Com esse boné bonito Tá parecendo o marquito Do programa do Radim Oi, ei Que eu vou dizer bem assim Eu canto e tem meu valor Onde eu chego meu respeito É de bom apoiador Que eu canto é por desaforo E eu sou chicote de couro Falando e cantador Ei, ei, ei Tu é um cabra safado Que já perdeu o valor Na cidade onde tu mora Diz que é namorador É fresco e é fuleiro Tinha um macho no juazeiro E a coronavírus matou Ei, ei, ei Isso é você que falou E eu tô cantando pro povo Eu já bati uma vez Hoje eu tô batendo de novo Canto e não tiro das trilhas Eu vou carregar sua filha E você vai ser meu sonho Ei, ei Ô, Valneto Me desculpa Agora o que eu vou falar? Se eu perder Pra esse viado De quem peste Eu vou ganhar Eu não tô jogando praga E se te repueta Traga que esse Eu encolho o aro já Oi Esse ato é vó sabia E eu canto com alegria Pense num poeta fraco É de noite e é de dia E eu canto sem ter miséria Que esse é a besta fera Que para se dizia Eita menino Eita menino Eita boneco Viu Rapaz Show de gado Joga água Joga água Rapaz, o negócio pegou fogo aí, viu Rapaz, quem perdeu essa de hoje Não sabe não, viu Eita boneco Eita boneco